Olá, tudo bem? A gente sempre vê muitas promessas nos produtos, não é mesmo? Por exemplo, cabelos três vezes mais macios, apaga dois anos de danos dos seus cabelos, reduz profundidade, tamanho e quantidade de rugas, dez vezes proteção antibacteriana, 48 horas de proteção, mas vem cá, será que tudo isso é real ou é puro marketing? Então, vem entender! Seja bem-vindo ao canal! Eu sou farmacêutica e todas as terças-feiras respondo algumas questões sobre cosméticos. Pra ser avisado quando um novo vídeo estiver aqui no canal, é só você clicar em inscreva-se e ativar o sininho ao lado. Todo dia a gente é bombardeado por várias promessas de diferentes produtos, seja ele para os cabelos ou para a pele mesmo. Mas será que isso é real? E a resposta é sim, isso é real! Para esses benefícios ou promessas estarem na embalagem ou na divulgação do produto, todos eles têm que ser comprovados por estudos. E eu trabalhei por anos nessa área, que se chama Claim, ou em português, Reivindicação. E é a área que vai garantir que todos esses benefícios sejam realmente cumpridos. Ou seja, que o produto entrega tudo aquilo. E aí você me pergunta, mas como consegue comprovar tudo isso? Muitos testes e estudos são realizados. E seus relatórios devem ser encaminhados à Anvisa no momento de registrar o produto. Resumidamente, é mais ou menos assim. Após analisar o mercado, uma necessidade é identificada. Por exemplo, consumidores querem cabelos com mais brilho. Essa necessidade é então passada para os laboratórios da empresa. Que irão buscar ingredientes que possam oferecer mais brilho aos cabelos. E assim, adicionar esses ingredientes nos produtos. Com o produto pronto e todos os testes de estabilidade e segurança feitos. Esse produto chega na área de Claim. Que vai buscar comprovar que realmente aquele produto aumenta o brilho dos cabelos. Então, testes em mechas de cabelo, ou com profissionais, ou diretamente com consumidores, serão feitos para avaliar o quanto aumentou do brilho. E por fim, teremos o resultado. Se aumentou ou não, e o quanto aumentou. Para a gente poder ou não falar coisas como 3 vezes mais brilho. Então, um esboço da embalagem, do rótulo e da propaganda que vai ao ar, tem que ser enviado para a Anvisa, que vai avaliar se está tudo de acordo com o relatório que foi feito pelo time de Claim. Se tiver tudo ok, o produto é registrado e pode ser comercializado. E aí, você já tinha ouvido falar sobre a área de Claim? Então, se você gostou desse vídeo e te ajudou de alguma forma, clique em gostei e compartilha. Assim, mais pessoas vão ter acesso a essa informação. E se você tiver alguma pergunta ou comentário, é só escrever aqui embaixo. E um abraço e até o próximo vídeo. Quer ver todas as perguntas de cosméticos que eu já respondi aqui no canal? Então, clica nessa seleção de vídeos. Lá você vai encontrar muita coisa de cabelo e de pele. E lógico, se inscreva no canal. Assim, você vai ser avisado quando novos vídeos estiverem por aqui.